Fala galera, PG aqui pra vocês, seguinte super promoção Dia dos Pais, lá no Espaço Pesca. Segue aí o recadinho do Rivaldo Rivas sobre a loja Super Promoção, aproveitem. Fala galera, tô aqui pra anunciar uma super promoção do mês do Dia dos Pais agora aqui, mês de agosto inteirinho com promoções, com produtos da Liza de Fiche com 10% de desconto. Tá aqui ó, vara Tiger, 1,80m, duas partes, tá? Vou mostrar pra vocês rapidinho. Também vai ter vara Liza da Naja, 3,60m ou 4,5m. A vara Procaps, também duas partes, fibra de vidro completa. Moinete Leopard 2000 e Leopard também, 5.000, pra você formar um produto top aí, pra levar seu pai pro pesqueiro. Tanto seu pai, como seu filho também pode pescar. 10% de desconto na loja Espaço Pesca. Entra lá, www.espaçopesca.com.br, sem o cedilha. E coloque lá, qual cupom? Esqueci. Agosto Dia dos Pais. Agosto Dia dos Pais é o cupom. Tá valendo, desde agora. Correndo, vai lá, corre lá. Coloca lá no cupom no carrinho, que você vai estar ganhando 10% de desconto nesses produtos aqui. É isso aí galera, não deixa de aproveitar essa super promoção de agosto. Certo? Lembrando que o código é em maiúsculo. Coloca tudo em maiúsculo lá, o código do seu cupom. Abaixa a barra de enrolamento, dá um like pra gente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e é um abração, aproveite aí a promoção. Valeu, valeu, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho